Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Não é um livro somente para ganhar dinheiro, não é uma leitura voltada para isso, essencialmente. Claro que através dos ensinamentos dele, o leitor vai ter um novo olhar e pode sim administrar e gerir melhor os seus recursos. E a proposta do livro é justamente essa, como que é a sua relação leitor com o dinheiro? De onde vêm suas crenças em relação ao dinheiro? Você faz investimentos, não faz? Uma coisa super bacana também durante a leitura, e o leitor vai observar, que independe do tanto dos seus recursos, se você tiver muito ou tiver pouco, você pode investir da mesma coisa, pode guardar, aprender a poupar. Mais do que o valor o autor da obra coloca, é o significado dessa sua ação que reside a importância. Então, não agir nessa mudança de pensamento em relação ao dinheiro, de repente começar a guardar, a poupar, a fazer um planejamento, que está o segredo do livro. Então, é um bate-papo muito gostoso. Como eu disse, a princípio, de repente, você pode ver o título do livro Torceu Nariz e tal, ele tem uns 17 caminhos aqui que ele coloca, 17 títulos, aí de repente o leitor pode falar, puxa, mas mais um livro que fala sobre isso. E não é isso. O livro é fantástico, é muito legal de ler, traz os ensinamentos bem bacanas, ele põe o leitor para cima, mostra que é possível, de você administrar, gerir melhor os seus recursos. Então, é uma obra muito interessante, gostei muito de ler, fiquei surpreso com o conteúdo, se o peso positivamente, assim, não imaginava que fosse tudo isso, né? Então, é muito legal, está aí uma dica de leitura.